A gente era criança e sabia, a gente tinha decorado a maldita tabela periódica. Esse é um dos traumas que eu carrego da minha infância. Eu tenho que passar horas estudando astatino, bismuto. Parece o nome de tiozão de churrasco. Se o professor olhasse para a gente fazendo a prova, a caneta tremia. Ninguém suporta você. Você se lembra do seu exame de habilitação para dirigir? Você erra, né? Você sabe tudo, vai lá e engata a quinta marcha. Você erra. Eu reprovei quatro vezes. Eu sou um mau motorista, mas não precisa ser reprovado tanto assim. Porque eles sabem que eles estão sendo vistos. E eles estão pensando, e eles ficam pensando, eles têm família, eles têm filho, eles têm esposa, eles querem ir numa pizzaria, eles querem ir num teatro, eles querem ir num jogo de futebol. E eles vão passar por verdadeiras sessões de aniquilamento ali. Claro que eles vão pensar, claro que eles vão temer. Claro que eles vão fazer um voto de 10.800 páginas para justificar a maconha. mas estão satanizando. É uma lei tão mal feita, tão mal escrita, que ela autoriza o juiz a aumentar a pena se a droga for, aspas, pesada. É uma lei horrorosa. É a pior lei que nós temos. O texto é ruim, né? O texto é ruim. Para você ter uma ideia, eu contei outro dia, o artigo 33, que é o artigo que define o tráfico, tem 18 verbos. Tem 18 condutas. Qual é a tua chance de você ter uma décima nona que não estava escrita naquela porcaria? Nenhuma. Nenhuma. Como é que pode você criar... Imagine você criar uma zona de proibição para o teu filho com 18 verbos que ele não pode fazer. Ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. O que está acontecendo? Por que isso? A lei de droga brasileira é a grande responsável por esse aprisionamento em massa. Agora, deixa eu aproveitar, porque houve uma crítica dirigida também ao Supremo de que essa matéria não é da alçada do Supremo e sim do legislativo. Sobre isso, o que você pode dizer? Não é da alçada do Supremo decotar... Olha, pode a maconha. O resto não pode. Eu não sei, eu não consigo imaginar, porque assim, todo julgamento tem um finalzinho lá. Decidem que... Dois pontos. Bom, o que eles estão decidindo? Olha, o artigo 28 é... é constitucional. Está tudo certo com ele. Ele respeita a Constituição, é isso aí mesmo. Vírgula. Mas a maconha... Não. A maconha não vamos deixar de fora. Por quê? Porque a maconha... Bom, a maconha... Sei lá por quê. Porque a maconha, enfim, a maconha... E por que não pode a maconha e não pode o... o crack, a cocaína? Isso é função legislativa. Você está fazendo um recorte. Qual é a função do Supremo? Esse artigo 28, ele é inconstitucional. Ele tira o artigo do ordenamento jurídico. Ele tira esse dispositivo. Se ele tira o dispositivo, ele acaba criando uma licitude do uso de drogas. Para um fim ser criativo, sei lá, não importa. O que é insuportável, pelo menos a meu pensar e a pensar de muitos dos meus amigos de prerrogativa, é esse recorte. ele é absolutamente, para mim, enigmático. A impressão que dá, a impressão que dá, é assim... Não, tem muito moleque fumando maconha. Outro dia eu passei em frente a uma faculdade, eu abri a porta do vidro do meu carro, eu não precisaria estar fumando. Eu fui invadido por uma onda de cannabis, assim, para ver. Só que havia um detalhe. Eram meninos e meninas de classe média branca. Estavam fumando sem nenhuma, sem nenhuma perturbação. Na rua, na calçada, sem problema nenhum. Na rua. O especial, você vê, você até protege, né? Então, é. Eu fico imaginando se essa mesma tranquilidade existe no baile funk lá na quebrada. É. 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 É.